Hoje não é diferente, hoje você é a sua obra-prima, a obra do Senhor. Então deixe o Espírito satulir na sua vida, louvo e ele. Se sentir desejo de morar em vida, só de rir, nós estamos aqui para louvar e me dizer que Deus maravilhoso. Aleluia! Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei. Ao Deus do meu amor, eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei. Ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito. Amém. 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 Vem como em Pentecostes E enche-me de louco Espírito, Espírito E desce como fogo Vem como em Pentecostes Espírito, Espírito Vem como em Pentecostes Vem como em Pentecostes Espírito, Espírito